E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Família Balu E eu vim aqui mostrar pra vocês as novas atualizações do Brook Raven de Fevereiro Janeiro parecia que nunca mais ia acabar, mas aí chegou Fevereiro e já trouxe atualizações quentinhas pra gente E quem falar que não amou está mentindo, porque Brook Raven só está crescendo cada dia mais, gente Daqui a pouco não vai nem caber a gente aqui de tanta atualização Então vamos lá logo, né, vamos parar de enrolar e vou mostrar pra vocês se vocês ainda não viram Ou se você não sabe como mexer, eu vou ensinar aqui no vídeo de hoje, tá bom meus amores? Então vamos lá Atualizações 6 Avatar Saving Slots, ou seja, você vai ter 6 slots, 6 espaços aí pra você criar avatars De maneiras diferentes, entendeu? E você vai fazer, e você tem a possibilidade de fazer isso com 6 avatars diferentes Ou seja, pra você que cria conteúdo, gosta de fazer historinha, é youtuber, quer fazer vários personagens Quer brincar de esconde-esconde, pega-pega e se passar por outra pessoa Essa é a atualização maravilhosa pra você Porque você vai salvar o seu personagem, vai deixar ela bonitinha, guardadinha Depois é só você trocar rapidamente Customizable Avatar Animals Gente, animações aqui no Bookwave agora nós temos Ou seja, são poses que você pode colocar e eu já vou mostrar pra vocês quais são elas Também adicionaram 100 free faces e 100 mais pés face, gente Temos caras, rostos novos aqui no Bookwave E eu já mostro pra vocês também E também temos um novo veículo premium Pra quem tem premium, isso é muito bom, né gente? Olha assim, como vocês podem ver, eu já tô com uma pose assim, assim, gente Olha como eu tô lindinha quando eu ando Quer ter uma pose dessa? Quer também? Então vamos lá, vamos prestar vocês a atenção desse vídeo Primeiramente, nós temos que nos concentrar aqui no cantinho da tela Deixa eu já puxar aqui pra vocês até, ó, pra vocês verem Se concentrem aqui nesse cantinho da tela Como vocês podem ver, temos 6 slots, né? Que isso aqui são cartuchos que a gente usava muito Na verdade era disquete o nome disso que a gente usava muito Antigamente, quando o computador ainda era daquele tamanho bem grandão E cada disquetezinho desse, cada slotzinho desse Você pode criar um personagem, sabe? Ou uma personagem só com várias roupas Ou criar um personagem em cada slot Não sei, varia pela vontade de vocês Usem a imaginação Dá esses nomes aleatórios aqui Porque foi a Emre que colocou porque ela tava brincando com alguém Quando você quiser usar, você vai personalizar a sua skin aqui, né? A sua personagem Vai clicar aqui e vai clicar aqui em salvar E vai tá salvo automaticamente Eu deixei a uma aqui, salvo, gente Pra vocês verem Quando vocês quiserem usar, é só vocês clicar nessas duas roupinhas aqui E automaticamente ela já vai vestir a roupinha Ah, mas eu quero voltar à que eu tava antes É só clicar aqui E, gente, também dá pra salvar as poses Ou seja, você também pode salvar uma pose diferente em cada slot Se você estiver usando uma roupa só e quiser ficar triste, brava, com raiva, chorar Não sei, tem um samurai Você coloca aqui, coloca a pose que também salva, tá, gente? Vocês podem ver que quando eu mudo de roupa Ela também muda de... Como posso dizer? De pose Ela ainda não mudou, mas ela vai mudar Mudou, agora ela mudou Demorou um pouquinho, mas mudou E aqui ela volta a pose que ela tava antes Toda menininha Ai, gente, eu amei essa face Essa face já é nova, tá? Se vocês não perceberam esse rostinho aqui que ela tá usando Super lindo Maravilha, é novo E vamos para a próxima atualização Deixa eu puxar aqui pra vocês novamente Aqui, gente, a próxima atualização é essa aqui, ó Nessa pose azul que ele tá fazendo aqui Você clica e você... Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês Vocês repararam que todas as poses aqui Tá com os mesmos personagens? Ah, mas não entendi por quê Porque você pode ver que aqui ela tá parada Aqui tá andando Aqui tá correndo Aqui tá pulando Aqui tá caindo Aqui tá subindo escada E aqui está, acho que, nadando Ou voando Porque a pose pode ser uma E pra correr pode ser outra, entendeu? Então pra todos os personagens Pra tudo que você for fazer Tenha a mesma pose Então é muito importante que você coloque Todos iguais Eu vou colocar esse aqui Deixa eu ver Do samurai Vou colocar do samurai em todos Pra vocês verem Como que vai mudar o jeito do samurai Ó, já mudou Já deu uma mudada Quando eu cliquei aqui, ó Nesse daqui, ó Já deu uma mudada Aí aqui também Clicar em todos, gente Na hora de puliscar Na hora de voar Prontinho, ó Mudei todos, gente, ó Já tô aqui na pose do samurai Que flutua, gente, ó Quem queria muito voar no Brook Raven Agora pode voar tranquilamente Porque você é um samurai voador Eu vou ali na escada Pra vocês verem Que até na escada É uma pose diferente É um jeitinho diferente Ai, eu quero ir na escada Eu não quero Vocês viram pra pular também, gente? Também pula diferente Eu não quero ir no escorrega Ó Ele não muda Tá vendo de pose? Ah, mas e se eu tirar a pose? Vamos ver, ó Vamos tirar a pose Dele subir na escada Vamos colocar a pose dessa daqui, ó Cliquei no negocinho errado Troquei a pose Vamos lá Vamos subir Ó Tá vendo? Ela sobe rebolando, gente Que é a pozinha dela rebolando, ó Tá vendo? Vamos supor que cada coisa Cada ação Vamos colocar Esse aqui Ela faz pose Peraí Esse aqui faz pose Esse aqui é esse Esse aqui é esse Esse é esse Esse aqui Vou colocar esse E esse eu vou colocar de vovozinho Ó Cada coisa que ela for fazer Ela vai fazer de uma maneira diferente Ó Cada coisa, ó Vamos nadar pra ver Ela vai fazer de um personagem De uma pose diferente Ó Ó Cada um Ela vai fazer de um jeitinho Diferente Se você escolher essa opção, ó Nunca vai ser Do mesmo, ó Porque era pra ela tá pulando Do jeitinho que ela tá aqui, ó Paradinha Com Com graça Mas não Ela tá pulando toda desengonçada aqui Tá vendo? Então Dá pra você brincar bastante Usar bastante A sua imaginação Ser quem você quiser Ser E E é isso, gente Agora vamos para a próxima Eu gostei muito dessa daqui Então eu vou deixar essa posezinha aqui dela Porque tá muito fofinha E vamos ver agora As faces Que estão liberadas Aqui pra gente, gente São muitas, gente São muitas Esses rostinhos aqui, ó Super lindos E fofos Que é um absurdo De cara De cara Vocês agora podem usar Aqui no Bookwave A vontade Esse é meu preferido Gente, eu tô me arrependendo aqui Vendo esse rostinho dela Eu me arrependo muito Porque eu fiquei entre Esse rostinho E um outro rostinho Que eu tava agora Que também tem aqui no Bookwave Que ela tá sorrindo Eu falei, ah Um rostinho sério? Não Um rostinho sorrindo Porque eu sempre tô sorrindo Quando eu gravo meus vídeos Mas Eu já me arrependi Porque esse rostinho dela É super lindo Sabe? Super diva Eu vou comprar esse rostinho aí Vocês vão ver Eu ainda vou comprar E como vocês podem ver Aqui também Pra quem paga Também tá liberado Rostinhos novos Como vocês sabem Não tem como experimentar Porque o meu não é pago Mas se o seu for pago Venha experimentar Porque tá liberado Pra você Tá bom? E agora A última atualização Pra quem tem prêmio Um carrinho novo Deixa eu colocar aqui Um carro O carro Ele é branco Eu achei ele Super realista Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem mais novos carros Não Só tem esse mesmo Eu achei ele muito realista Gente Nossa Muito lindo Muito moderno Esse carro Tem teto solar Aqui atrás dele Dá pra pessoa ir Deitada Calma aí Eu quero mostrar aqui Aqui ó Dá pra pessoa ir Sentadinha Deitadinha Gente Olha só Carregar alguém aqui Tem quatro lugares Um do passageiro E três Dos Não Um do motorista E três E o passageiro Falando errado Aqui ó E também dá pra você mudar A cor do carro Que é a coisa mais importante Como sempre Colocar o meu carro Aqui ó Rosinha Gente Olha que lindo Eu gostei muito desse carro Ele é muito tipo Uma vibe muito luxuosa Muito luxuosa Muito lindo Maravilhoso Eu amei gente Eu amei as atualizações De fevereiro E eu quero saber O que você aí de casa Achou Tô super curiosa Para saber Meus amores Gente Quero agradecer A todo A cada um de vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Espero muito Que você tenha gostado Se você ainda não faz parte Da família Tá esperando o que? Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Deixa aquele like Para nossa família Crescer cada dia mais Gente Até o próximo vídeo Beijão para todos vocês E Tchau Caramba Caramba Eu deixei meu carro lá atrás E vim correndo para cá Vou ter que lá buscar Não tem jeito Vamos lá Vamos lá buscar Tchau 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 Vamos lá.